Olá pessoal, boa tarde. Opa, aqui é Fábio Pirajá do Projeto Memória Capixaba. Estamos no ar aqui no estúdio, edifício da Ames, sala 1215, aqui. E hoje eu vou trazer uma matéria de 1959, daquelas que a gente, né, é triste, mas nem só de coisas legais, né, e alegres e tudo, a gente, a gente vive de vez em quando momentos que são difíceis, né, são muito tristes, né. Aconteceu no dia 12 de outubro de 1959, uma tragédia. Teve um fim trágico a semana da criança no internato Alzira Blay. Sete crianças e uma professora morreram em Nova Almeida, perto de Vitória, quando tomavam banho no mar, juntamente com outras crianças internadas no no orfanato Alzira Blay. As crianças e a professora, cujos nomes não foram ainda divulgados, foram colhidas por um redemoinho, no trecho onde o mar era aparentemente manso. Pescadores e professoras, que viram a luta das crianças contra as águas, tentaram salvá-las, nada podendo fazer. Seis corpos foram encontrados, faltando ainda localizar o corpo, um corpo. Os pescadores conseguiram salvar outras duas crianças que não se encontravam no centro do redemoinho. Comandadas pelo delegado Davi Queiroz e o chefe de operações da Rádio Patrulha de Vitória, o senhor Petrolino Barbosa, pescadores e policiais estão procurando localizar o corpo ainda desaparecido. Na tarefa, são usadas redes e barcos de pescadores. Um dos dois corpos localizados na manhã de hoje foi colhido na Praia Grande, município de Fundão, a cerca de oito quilômetros do local onde as crianças se afogaram. Foi uma tragédia que aconteceu aqui em 1959 e essa é a primeira matéria, né? Agora a gente tem o nome das pessoas, né? Continua a busca. As crianças que participavam do piquenique em número de 60 tinham entre 10 e 13 anos, tendo as professoras escolhido um lugar onde o mar não era tão agitado. Continuam as buscas em Nova Almeida para o encontro de três corpos de jovens internados no Preventório Blei, mortos ontem, pela manhã, quando ali tomavam banho com numerosos colegas. Os quatro outros que pereceram afogados, bem como a jovem professora, serão sepultados hoje. Deixa eu ver aqui. A relação das pessoas, Iraci Bahia, Isabel Alves, Valmir Dias da Silva e Valdete Dias da Silva, entre 14 e 18 anos de idade, além da professora Olga Martinelli. Essa foi uma heroína, né? Que tentou salvar as crianças, mas infelizmente isso não aconteceu. Os corpos não encontrados ainda são Elias Scalzer, de 13 anos, José Milone Pazzini, de 15 anos, e Maria Rita Bahia, de 15 anos. E depois, subsequentes homenagens, né? Às crianças e também à professora. O secretário de Educação na época, em 59, era o Bolívar de Abreu. E dará o nome da professora Olga Martinelli, a heroína da tragédia de Nova Almeida, que deu sua vida tentando salvar outras a uma das escolas pelo interior do Estado. O governador do Estado assinou um ato dando à escola pública o nome de professora Olga Martinelli, desaparecida na tragédia de Nova Almeida, quando pereceu afogada juntamente com mais sete alunos do Preventório Alzira Bley. E esse é um fato daquele triste, né? Que a gente não gosta de relatar, mas acontece que, infelizmente, essas coisas são recorrentes, né? Especialmente nessa época, né? A gente já falou da tragédia da Praia de Maruípe, lá em Camburi, onde faleceram também duas crianças e mais uma pessoa, né? Crianças da família de Biasi, né? Uma pena nos anos 1920. E essas coisas acontecem, infelizmente, né? Então a gente só tem a lamentar. Relação dos mortos. Iraci Bahia, Isabel Alves, Valdir Dias da Silva, Valdete Dias da Silva, irmãos, né? Devem ser irmãos. Elias Scalzer, José Malone Pazzini e Maria Rita Bahia, além da professora Olga Martinelli. Isso aconteceu em 12 de outubro de 1959. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima. Esse é o Memória Capixaba. Se estiver gostando, deixa um like e se inscreva aqui no nosso canal. Obrigado. Obrigado.